Fala pessoal, beleza? Slipper aqui, bem-vindos a mais um vídeo no canal. Então, como eu tinha prometido para vocês que jogam no nosso servidor aqui, esse vídeo é mais uma explicação para os futuros planos do servidor aqui, né? O que está acontecendo? O que está rolando? O que eu estou pensando em fazer? Principalmente com relação ao The Island. A gente aqui seguramente deve ser o servidor mais antigo do Brasil sem wipe. Olha só, estamos batendo os 13k de dias aqui. Isso tem bem mais de um ano. São um ano e três meses, se eu não me engano. Eu acredito que tenhamos começado lá em março do ano passado, de 2016, né? E desde lá a gente vem vindo sem wipe. Isso é muito bom porque a comunidade fica fortalecida, né? O pessoal acaba confiando bastante no servidor e vem jogar aqui. Sabe que é tranquilo de investir nele, sabe que vai poder colocar suas bases aqui, investir o tempo construindo e que o server não vai dar wipe. Mas também, por um lado, acaba acontecendo que isso exige muitos e muitos recursos da máquina. Olha só... Ah, que legal! Isso aqui, o ar que a Dora dá. Bom, isto dito, eu vou contar para vocês quais seriam os meus planos, porém, já adianto para vocês que não deu certo o que eu queria fazer. A minha ideia, então, já que eu estou nível 110 já, falta só fazer a Tech Cave no Hard, a minha ideia seria lançar um novo server de Aislinn com PVP, configurado em PVP, mas com alguns recursos na configuração voltando ele a PVE. De que maneira a gente ia fazer isso? Embora não tenha dado certo, né? Mas eu vou contar para vocês. Só deixa eu ver o que tem nesse drop aqui primeiro. Uma granadinha. Vou pegar tudo aqui. Como que a gente ia configurar o server? Primeiro de tudo, ele ia ser PVP só por intervalos de horas. Por exemplo, ele ia se transformar a partir das 8 da noite até a meia-noite, ele ia virar PVP. O restante do tempo, ou seja, da meia-noite 1 até as 8 horas da noite do dia seguinte, ele ia continuar como PVE. Por que isso? Porque se vocês não sabem, o server existe porque eu queria um local seguro para jogar. Eu já tinha jogado em alguns outros servers que da noite para o dia sumiam do mapa, né? Ou ficavam muitas horas fora do ar. Então, por isso que eu criei o server da Tech Wave. Então, dessa forma, como eu não tenho muito tempo para jogar, eu ficaria seguro, né? Que se eu não quiser participar do PVP, com o Offline Hide Protect Ativo, que era uma outra característica do servidor, era só eu não conectar durante esse período que o server ia ser PVP, que as minhas coisas, coisas, ou se vocês estiverem pensando assim também, as coisas de você estariam protegidas. Porque com o Offline Hide Ativo, ou daqui para frente vou falar só Orp Ativo, as nossas coisas se tornam indestrutíveis se a gente não estiver online. E se por acaso vocês quiserem entrar durante esse período, quisessem entrar, porque como eu disse, não deu certo a minha configuração, em 15 minutos, se você estiver entre as 8 e a meia-noite conectado, e sofrer um ataque, você desloga, sua base vai estar vulnerável durante 15 minutos ainda, e depois de 15 minutos ela acaba se tornando invulnerável. Então, que o pessoal conseguir raidar durante esses 15 minutos, eles conseguem. Depois disso, eles não conseguem mais. Outra coisa, outra configuração que a gente faria, seria ativar a proteção às áreas ricas de recurso. Que na verdade isso já está ativo, né? Só no Scorch de Herf não está ativo. E isso eu vou fazer logo. Então, o pessoal que joga no Scorch e tem construção perto de áreas com recursos, ricas em recursos, vai ter até o final do mês para sair fora. Ou não, né? Porque eu não sei ao certo aonde são essas áreas, que acontece como assim, como no vulcão aqui no Islan, a gente tinha base, antigamente a base de farm de metal lá, comunitária, né? Ela era uma área considerada uma área rica em recursos. Daí, quando eu ativei essa proteção de não permitir o pessoal construir em área rica de recursos, a nossa base lá no vulcão foi para o saco. O próprio jogo destruiu ela. Tá? Outra configuração que eu tinha colocado no server, e eu já vou falar agora por que não deu certo, porque a máquina que está rodando os servidores não conseguiu tocar quatro servers ao mesmo tempo. Vocês devem ter notado alguma coisa de uns dias para cá de estar lagado, de estar dando pequenos rollbacks, é por causa disso. Estava rodando um quarto servidor. A minha ideia seria de deixar esse quarto servidor e fazer da seguinte forma. Começando pelo Islan. Dá tempo do pessoal migrando daqui do Islan atual para lá, durante até o final de junho, e migrando, destruindo sua base aqui, levando os recursos para lá, os dinos para lá e construindo suas bases já preparadas para o PVP no novo servidor. Esse novo servidor, como eu falei, então teria offline hide protect ativo, limite de três usuários por tribo, proteção às áreas ricas para não permitir construção. também teria um limite de construção de 7 mil itens, no caso. O oficial é 10 mil e 500. Ficariam somente três mods, que seria o Classic Flyers, o Personal Grave, que é para recuperar o loot quando a gente morre, e o Dino Tracker. Esse novo servidor, então, também teria admin logon, porque, a princípio, ele não vai ter admin, ninguém vai ser admin, em ultíssimo caso, eu entraria de admin para resolver alguma situação, mas ele não vai ter admin, vocês iriam ver que eu ia estar jogando lá, porém, sem a minha estrelinha. O restart dele seria às 5 horas da manhã, e como eu falei no começo, o PVP seria das 8 da noite até a meia-noite. Então, minha ideia seria de ficar, por exemplo, até o dia 30 de junho, com esse Island, e o Island novo ativo, nessas configurações que eu acabei de falar. Porém, o server não aguentou ficar com esses 4 servidores rodando ao mesmo tempo. Eu ia fazer com o Island em junho, com o Scorched em julho, e com o Center em agosto. Após, tipo assim, dia 30 de junho, terminaria o prazo do Island, então, passaria a existir só o novo Island. Mesma coisa com o Scorched, a partir do dia 31 de julho, passaria a existir só o novo Scorched, e em agosto a mesma coisa, a partir do 31 de agosto, só o novo Center. Mas, como não deu certo, eu ainda não sei o que eu vou fazer. talvez o que eu vou fazer é transformar estes aqui, os atuais três servidores, nessas configurações que eu passei para vocês. Talvez. Não é nada certo. Eu sei que eu não vou conseguir agradar a todos, isso é uma utopia, a gente nunca vai conseguir agradar a todos, mas uma coisa a gente tem que ser feita. Ou não. Por que eu estou pensando nessas mudanças? A principal razão é deixar de lado um pouco a figura de ADM. Com essas configurações, a minha ideia seria de não existir mais regras nenhuma no servidor. Por quê? Para não gerar treta e para não ficarem falando comigo quando acontecer alguma treta. Para resolver. Que nem essa semana a gente teve que dar ban num jogador aqui, porque ele infringiu as regras. Acabou levando ban ele e mais dois. Dessa forma, os servidores da TechWave seriam mais parecidos com os servidores oficiais. As regras que existem, elas estariam nas configurações. Ou seja, não pode construir em área rica. Beleza, isso está travado na configuração. Não pode ter mais que três membros na tribo. Beleza, isso está travado nas configurações. E assim por diante. Não pode matar membro. Não pode matar player. Como a PVP vai poder matar. Mas, eu ainda não decidi nada em relação a isso. Eu estou trazendo esse vídeo para vocês, mas, para dar uma satisfação, porque eu tinha falado ontem, no sábado, que eu iria estar trazendo esse vídeo. Mas, eu iria trazer ele, se tivesse dado as configurações. Portanto, deixo claro para vocês, que ainda não decidi nada. Pode acontecer, de eu estar transformando, esses três servers atuais, nessas configurações que eu falei para vocês. Já já eu resumo elas de novo. Como pode estar acontecendo, de não mudar nada. Está certo? Só virar um PVE like oficial. Ou seja, um PVE sem regras. Com as regras implícitas nas configurações do server. Então, vou resumir de novo. Quais seriam as regras, se por acaso, eles vierem a se tornar PVE. ORP ativo, configurado em 15 minutos, ou seja, você desloga em 15 minutos, sua base se torna indestrutível, sua base e seus dinos. Limite de 3 membros por tribo. Hoje nós temos um limite de 10 membros por tribo. Proteção às áreas ricas, para não permitir construção. Hoje nós temos isso só no Scorched, que a gente não tem isso. Limite de construção em 7 mil, para não ter nenhuma base overpower. só 3 mods ativos, que vai ser o Classic Flyers, e o Dino Tracker, e também o... qual o outro? O Personal Grave. Dino Tracker, para a gente achar os nossos dinos, e o Personal Graver, para a Grave, para recuperar nossos itens em caso de morte. vai estar com o Admin Logo, até porque não vai ter mais Admin, o Restart às 5 da manhã, e PVP das 20 às 24. Essas seriam as configurações, se por acaso tivesse dado certo. Como não deu, eu ainda não decidi o que vai ser feito. Mas, assim que eu decidi, eu vou deixar para vocês, vou avisar a todos vocês. Obrigado a você que acompanhou até aqui. E hoje ainda, eu acho que vai sair uma live da gente fazendo a Tech Cave, para pegar as conquistas na Steam. Lembrando que, a gente só está tomando essa atitude, para deixar de ser Admin do servidor, para poder ser mais player do que Admin, e também para tentar limpar um pouco a memória do servidor. Para vocês terem uma ideia, só o The Island está comendo 10 GB de memória RAM. porque eu acho que tem muita base por aí, muito tempo de server, e então ele está consumindo bastante recurso. Eu acho que por isso, não deu para deixar um quarto server rodando para a gente fazer essa transição. Mas, enfim, cola na live hoje de noite, e convido também a você, que se for inscrito, deixar o seu like, para fortalecer nosso canal. Se ainda não for inscrito, se inscreva, compartilhe o vídeo, e ative as notificações, para ser avisado, de novos vídeos. Um abraço do Slipper, até mais, e fui! Um abraço do Slipper, Obrigado.